Para quem tem dúvidas sobre os procedimentos estéticos como o peeling, a equipe do DC Notícias esteve com uma profissional da área para esclarecer algumas perguntas. Como funciona o peeling? Mais profundo e mais camadas esse peeling atinge. E quem pode fazer esse peeling? O peeling existe para vários tipos, são várias as queixas e existem vários tipos de peeling que podem ser realizados dependendo do tipo de queixa. Então pessoas com queixas de acne, manchas, rejuvenescimento, linhas de expressões, tudo isso pode estar, essas queixas podem estar utilizando algum tipo de peeling, específico para a sua queixa. Então quem tiver com queixas, dentro dessas queixas, pode estar utilizando. Lógico que a gente precisa ter alguns cuidados, como gestantes, peles muito sensíveis ou muito ressecadas, pessoas muito novas. A gente tem que ter uma certa cautela, um bom senso e evitar a utilização de peelings e tentar trabalhar, tratar a queixa com outros procedimentos. Tem uma época específica que ele pode ser feito? Sim. O peeling, a grande maioria dos peelings, eles são feitos a base de ácido. Então a gente sabe que os ácidos são sensíveis ao calor, são fotossensíveis ao sol. Então a gente orienta para que quem tenha interesse, quem tenha interesse de estar fazendo algum tipo de peeling, que procure mais a partir de abril, onde começa a minimizar um pouco o sol e começa a ter mais o inverno, onde a gente não tem essa incidência tão forte ao sol, ao praia, à piscina, porque tudo isso é contraindicado. Alguns cuidados com o peeling são bem importantes. Por exemplo, a utilização de filtro solar é indispensável, lógico, não só quando faz um peeling, mas dia a dia ele deve ser utilizado. Quando você se submete a um procedimento como o peeling, esse uso do protetor solar deve ser triplicado. Tem que ter uma tensão bem maior. Acompanhe como está a previsão do tempo para a fossa. A terça-feira é de sol com grande volume de nuvens. Durante a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 35 graus. Na quarta o tempo fica nublado e chove durante a tarde e a noite. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Na quinta chove pela manhã. Durante a tarde o volume de nuvens diminui e não chove durante a noite. Mínima de 29 e máxima de 36 graus. O período de piracema que teve início em novembro do ano passado está chegando ao fim. A pesca voltará a ser permitida a partir de terça-feira. O período de proibição de pesca de espécies nativas no Paraná, a piracema, termina nesta terça-feira. Segundo o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, os alertas referentes a normas e regras ambientais ainda deveram ser cumpridas por pescadores em todo o estado, após o fim da restrição das suas atividades. A proibição teve início no dia 1º de novembro de 2016, com o objetivo de garantir a reprodução dos peixes para proteger a continuidade das espécies. No entanto, mesmo durante o período de proibição e seu término, equipes do IAP e da Polícia Ambiental continuam a atuar com suas fiscalizações em todas as regiões do estado, para garantir que os peixes sejam pescados de forma racional e dentro de todas as normas permitidas, que envolvem desde a quantidade até o tamanho e o uso de materiais autorizados pelo Instituto. Pescadores que foram flagrados em atividade que ferem as normas vigentes estão sujeitos a responder por crimes ambientais, com multas em valores a partir de R$ 700 por pescador, mais R$ 20 por quilo de peixe pescado. Além das penalidades financeiras, materiais como vaga de pesca, redes e embarcações podem ser apreendidos. No próximo bloco, aplicativo para o uso do contraceptivo. Legenda por Sônia Ruberti